Legenda Adriana Zanotto Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, para conversar com você sobre a nossa primeira aula. Eu sou uma mulher parda, estou usando uma blusa marrom e uma calça preta. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. E eu não estou sozinha, como você sabe, nessa disciplina nós estamos em parceria com a professora Rosângela. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem? Olá você, aluno, aluna. Eu sou a professora Rosângela, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 40 anos, uma mulher de cabelos pretos. Estou usando um óculos com um contorno vermelho e hoje vocês vão ver alguma coisa assim meio parecida aqui nessa aula. Apenas o contrário. Eu estou com uma blusa preta e com uma calça marrom. Eu sou uma mulher parda e tenho 40 anos. Muito bem, professora. Ela está brincando aqui porque a gente veio invertida, né? Eu vim com a blusa marrom, eu acho que essa cor é marrom e a calça preta. E ela veio invertida com a calça marrom e a blusa preta. É isso que ela está brincando aqui. Então, a gente vai iniciar, né, Rosângela? Isso, vamos iniciar então hoje a nossa primeira aula, né? Com as nossas... Com o tema Psicologia, Educação e Desenvolvimento. Esse é o tema central da nossa primeira unidade e nessa aula nós vamos abordar esse tema, né, professora? Isso. Então, nós vamos trabalhar hoje nessa primeira aula Psicologia e Educação. Qual é a relação, né? Qual a relação que tem esses dois campos de conhecimento, né? Concepções de desenvolvimento. O que que é? Quais são essas concepções de desenvolvimento, né? As correntes teóricas e repercussões na escola. Nós iremos, então, abordar as concepções inatistas, ambientalistas, também conhecidas como concepções empiristas e a concepção interacionistas. Muito bem. Aí, para refletir, a gente trouxe essa tirinha aqui do Calvin para pensar sobre o que é que é... Qual é a relação entre psicologia e educação. E a gente vai fazer a leitura aqui rápida. Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Mas eu não gosto da escola. Mas por quê? Você gosta de ler e de aprender, que eu sei. Você já leu tudo o que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender, não é divertido? É. Então, por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros. Então, com essa tirinha, a gente quer ajudar aqui a nossa reflexão a pensar onde se encontram os conhecimentos científicos acumulados pela humanidade que são ali transmitidos ou construídos, reconstruídos em sala de aula e os reais interesses dos nossos estudantes. Como essa relação é construída para que faça sentido para a vida daquele que aprende. E aí, todas essas concepções de desenvolvimento, elas trazem também uma visão de conhecimento, uma visão de aprendizagem, uma visão de como o sujeito aprende e como ele se desenvolve. Então, quando a gente fala assim, para uma criança, você gosta de aprender, mas você não gosta de ir para a escola, a gente reflete, né, Rosângela, o que que essa escola entende por aprendizagem que está tão desassociada, desassociado da vida daquela criança, não é, Rosângela? Isso. Então, ali na tirinha, né, o pai está ali falando, ah, mas você gosta tanto de ler, você gosta tanto, né, do dinossauro, você não lê esses livros de dinossauro, sabe, de tudo de dinossauro? Sim, mas, e aí ele diz, mas lá na escola a gente não aprende sobre dinossauro, né, então qual, o qual que é, qual é a teoria, né, qual que é a concepção que tem esse olhar, né, nós vamos estudar hoje. Qual que é a concepção que mais se aproxima, né, do olhar para a criança, para o olhar daquele que está aprendendo, né? Então, essa vai ser a nossa navegação hoje nessa aula, vamos compreender um pouco. Gostei aí do termo navegação. E aí, lembrando que mais do que o tema específico, o dinossauro, que é o que o pai trata aqui na tirinha, na verdade, o que a gente está querendo dizer, não é que a escola tem que se adequar, né, a trazer todos os conteúdos, os conceitos e os interesses, mas, na verdade, a gente precisa ter um encontro entre aquilo que há na escola e a vida das pessoas, porque a escola faz parte da vida das pessoas, ela não é uma instituição alheia, né, ou seja, a vida não para quando a criança entra na escola, quando o adulto entra na escola. Então, há uma relação de interação, isso é um termo-chave para a nossa conversa de hoje. Então, vamos continuar e aí vamos conhecer uma história bem interessante que a professora Rosângela vai contar. Ah, então, essa história, né, está no livro, né, da nossa bibliografia de base, né, as autoras, então, elas traz para a gente, nos traz essa história, né, vou ler aqui para a gente. Na Índia, onde os casos de meninos lobos foram relativamente numerosos, descobriram-se, em 1920, duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha um ano e meio e veio a morrer um ano mais tarde. Kamala, de oito anos de idade, viveu até 1929. Não tinham nada de humano. O seu comportamento era exatamente semelhante àquele dos seus irmãos lobos. Elas caminhavam de quatro, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos, para os pequenos trajetos e sobre as mãos e os pés, para os trajetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer em pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre. Comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para a frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde foram recolhidas, passavam o dia acabrulhadas e prostadas numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos. Nunca choravam ou riam. Kamala viveu oito anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Ela necessitou de seis anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela e às outras com as quais conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros por gestos, inicialmente e depois por palavras de um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples. Então, muito impactante essa história, né? Será que, quando a gente lê ali, será que é verdade isso? Será que isso existe mesmo? E aí eu trago aqui para vocês, eu trouxe uma citação de Vygotsky, que, se você olhar bem, se você perceber bem essa citação, a gente vai conseguir entender um pouco sobre essa história que a gente acabou de ler agora. Então, Vygotsky diz, O indivíduo não nasce pronto nem é cópia do ambiente externo. Em sua evolução intelectual, há uma interação constante e ininterrupta entre processos internos e influências do mundo social. Essa citação é de 1991, no livro Formação Social da Mente. Então, de acordo com Vygotsky, nós olhamos para essa história e nós pensamos, né? Realmente, de acordo com o que Vygotsky diz, o nosso desenvolver, as nossas atitudes, o que nós somos, está nessa nossa relação com o meio. Antes, elas duas moravam lá com os lobos, né? Na mata, com os lobos, e elas tinham, e elas foram adquirindo, né? Hábitos daqueles seus irmãos lobos. Aí, elas vêm, então, para a instituição, e aí elas começam com essa interação e com essa vivência ali na instituição com outras pessoas. E elas começam a se apropriar de atitudes e de ações, né, professora? Ações humanas, como o quê? A linguagem, a fala, né? Como o afeto, né? São dois conceitos, né, professora? Que nós iremos trabalhar bastante. A linguagem e o afeto, né? Nessa disciplina. Exatamente, professora. Então, nessa história, que alguns questionam se é uma história real, se aconteceu de fato, né? De fato, as meninas existiram. Se elas moraram entre lobos, não se sabe, de fato. Há um médico francês que ele chegou a publicar alguns artigos dizendo que a Kamala, eu acredito que foi a que ficou viva há mais tempo, que ela tinha uma síndrome, um transtorno psiquiátrico. E que, na verdade, toda aquela situação era muito mais para a mídia, vamos dizer, da época V, né? Para dar ibope, do que de fato acontecia. E que ela era obrigada a fazer aqueles movimentos igual o lobo. Mas o fato é que ela não tinha a linguagem como nós conhecemos. E a gente acaba pensando como a convivência com outras pessoas foram incluindo na vida daquela criança situações que são comuns para nós que vivemos em sociedade. Então, não se sabe ao certo o que aconteceu com aquelas meninas, mas o que se sabe é que elas tinham uma dificuldade nesse processo de integração, de interação social. E por isso nós trouxemos essa história. E aqui tem a fotografia delas, da Amala e da Kamala. Então, você se procurar saber mais sobre essa história, você vai entender várias versões, vai conhecer várias versões. Mas a ideia que a gente traz é exatamente pensar o que nos torna seres humanos. E o que a gente faz com esses seres humanos que estão numa situação de dificuldade de se desenvolver. A gente busca uma placa para dizer que ele não se desenvolve por causa disso. A gente limita todas as possibilidades de desenvolvimento. Ou a gente busca investir naquilo que a ciência já produziu e que diz que sim, funciona. E busca acolher, não apenas recolher numa instituição, mas acolher essas crianças, essas pessoas. Então, a professora Rosângela tem até uma reflexão aqui sobre a questão da infância, né professora? Isso, aqui, então, olhando para esse contexto, né? E de acordo com a nossa disciplina, será que nós aprendemos, nós, né? Quando crianças, as crianças, nós aprendemos só lá na escola? Só a partir do momento que a gente entra na escola, nessa instituição, a gente adquire aprendizagem? E aqui nós temos, então, esse texto, né? Que fala, muitos anos antes de entrar na escola, a criança já vem desenvolvendo hipóteses e construindo conhecimento sobre o mundo. Isso é, com a mãe, em casa, com a família, né? Nós sabemos que a criança, ela vai aprender. Ela aprende a chorar, né? Quando ela está com fome. Ela sabe se ela chorar, ela vai conseguir o alimento, né? E tantas outras coisas, né? Que a criança começa a aprender, não só antes, não só na escola. E aí, aqui, nós temos, né? A educação escolar é qualitativamente diferente da educação no sentido amplo. Aquilo que eu acabei de dizer. Uma educação no sentido amplo, né? Na escola, a criança se depara com uma tarefa particular. Que tarefa é essa? Aprender as bases dos estudos científicos. Ou seja, um sistema de concepções científicas. Aquilo, né? Que é sistematizado. É ali na escola que ela vai ter aquela aprendizagem sistematizada, aquela aprendizagem organizada. Mas ela já vem, né? Antes da escola, ela já vem do mundo dela com outras aprendizagens. E ali na escola, ela vai aprender de outras formas e até sintetizar, sistematizar aquilo que ela já aprendeu fora da escola, né? Né, professora? E o que implica pensar nisso, né, professora Rosângela? O que implica? É, há uma diferença na concepção do desenvolvimento. Dizer que a criança é a pessoa e tem educação fora da escola, ou seja, ela constrói conhecimentos e aprendizagem fora da escola, é diferente do que dizer que a criança é uma página em branco, uma folha em branco, que vai ser escrita a partir do momento que ela entra na escola. Então, essas concepções que a gente vai estudar agora, elas dizem sobre o nosso desenvolvimento, como nós nos desenvolvemos. E aí, também elas, com uma concepção de desenvolvimento, ela vai implicar em quê? Na concepção de aprendizagem. Então, se ela se desenvolve dessa forma, ela aprende dessa forma. Então, é disso que a gente quer falar. Mas primeiro a gente quer pensar, professora, o que é quando a gente fala de educação? O que é educação? Pois é, se nós formos olhar a educação, tem tantos conceitos, mas aqui nós trazemos, então, diante de tantos conceitos, de tantos autores, nós fomos, então, lá na nossa Constituição e trouxemos aqui para a nossa reflexão o que é, então, a educação. No artigo 2 da nossa Constituição, da LDB, 93, 94, de 96, a nossa Bíblia, vamos dizer assim, o nosso guia da educação, diz que a educação é um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o quê? Qual é a finalidade, então, da educação? O pleno desenvolvimento do educando, o pleno desenvolvimento da criança, daquele aprendiz, né? Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui nós temos o objetivo e o que é esse conceito? Três conceitos chaves, né? O pleno desenvolvimento, nós queremos, com a educação, e a educação é isso, o objetivo, o pleno desenvolvimento, esse desenvolvimento para quê? Para o trabalho, não só para o trabalho, mas para a cidadania. Então, esse é um conceito que a gente traz sobre a educação, né, professora? Isso. E definindo a educação, a gente vai pensar o que é psicologia, né? Para pensar a relação entre psicologia e educação. É nesse ponto que nós estamos nesse momento aqui da aula. Então, se você já refletiu que educar é investigar, é proporcionar possibilidades para o pleno desenvolvimento de um ser humano, que ele tenha autonomia para trabalhar, para sobreviver, e para se realizar profissionalmente, e que ele tenha seus direitos garantidos, seus deveres também garantidos, que é a cidadania. Então, vamos pensar o que é, então, psicologia, para entendermos essa relação da psicologia e educação. Acompanhe aí. A psicologia é o estudo científico da mente e do comportamento. O estudo dessa área é multifacetado e inclui subcampos, como vocês todos já ouviram falar. Entre eles é o desenvolvimento humano. Então, a psicologia vai estudar diferentes áreas, como esporte, saúde, enfim. Mas a gente está falando aqui, basicamente, do desenvolvimento humano. E qual é a relação da psicologia com a educação? No nosso caso, nós buscamos maximizar os resultados da escola, a partir de todo o conhecimento psicológico que essa ciência nos traz. E, principalmente, a partir dos estudos sobre aprendizagem. E aí, a gente trouxe uma nova tirinha aqui para a gente refletir sobre essa relação psicologia e educação. O que você está lendo, Franklin? É um livro de psicologia. Do que eu consegui entender, parece ser muito bom. Esqueça, Franklin. Nenhum livro de psicologia pode ser bom se alguém consegue entendê-lo. Na verdade, nós, como professores, como pedagogos, precisamos entender, sim, esse livro que é a psicologia. Porque a psicologia é uma interface da nossa área pedagogia. Muitos de vocês têm interesse, por exemplo, na área psicopedagogia, que é a área da professora Rosângela. Então, esse encontro, ele acontece para que possamos atuar melhor dentro da nossa área, que é a pedagogia. E aí, vamos entrar agora diretamente, né, professora? Nas concepções do desenvolvimento e da aprendizagem. Gravem aí. Então, como que é essa concepção de desenvolvimento? Que qual que é, então, a palavra-chave, né, o conceito-chave dessa concepção? Inatista. Quando nós lemos inatista é nato, né? Uma coisa nata. Para esses teóricos, essa concepção, ela entende que o ser humano, ele já nasce pronto, né? O ser humano, ele já vem predisposto. Então, essa também é conhecida como uma concepção determinista. Ela determina que o desenvolvimento, eu já nasci pronta para me desenvolver. Tudo aquilo que eu vou desenvolver, que eu vou vir ser, né, no futuro, já está aqui dentro de mim. Então, é algo biológico. É de dentro para fora. Então, o desenvolvimento, ele se dá de dentro para fora, né? E outra palavra, olhando a aprendizagem. Como que a aprendizagem, qual é a relação, então, desse desenvolvimento e da aprendizagem? É uma aprendizagem, ela vai se adaptar àquilo que eu estou predisposta a desenvolver, né? E qual, então, é a concepção pedagógica, né? Qual que é, então, o papel do professor, por exemplo, nessa concepção? Como que o professor se porta nessa concepção? Vocês já ouviram falar, né, tempos atrás, né, professora? Que aquele professor que falava, Ah, esse aluno não tem jeito, não, ele não aprende. É assim mesmo, ele puxou o pai, puxou a mãe, a mãe, ah, puxou o primo, o primo, do mesmo jeito. Eu tive o aluno, o primo dele na minha sala, anos anteriores, também não aprendia de família. Já nasceu assim. Então, tem essa carga genética. E aí, qual o papel do professor dentro dessa concepção de desenvolvimento? O que esse professor entende a aprendizagem? Ele vai entender a aprendizagem que não tem como eu tirar nada mais desse aluno, né? Tudo que eu proporcionar para esse aluno, ele não vai me dar retorno. Ele só vai me dar retorno daquilo que ele pode, aquilo que está dentro dele. Não é isso, professora? Professora, voltando lá ao conceito de educação, que é o pleno desenvolvimento, buscar o pleno desenvolvimento da pessoa, daí, nessa concepção, o pleno desenvolvimento já é determinado, como você falou. Então, a pessoa já nasce com tudo que ele consegue fazer. Então, a educação, ela não tem esse objetivo do pleno desenvolvimento, e sim apenas o pleno desenvolvimento é ser aquilo que ele nasceu para ser. E o que ele nasceu para ser independe de estímulos, de qualquer outra atuação exterior. Então, essa concepção, ela está muito voltada à meritocracia, que é o sujeito, ele é inteligente ou ele não é inteligente, e é por mérito dele. Ele nasceu para brilhar ou ele nasceu para ser apagado. Resumidamente, é isso, né? Em termos simples. Isso. E aí, nós temos a outra concepção, o ambientalismo, que também é conhecido como comportamentalismo. Nessa concepção, qual que é o entendimento, então, de desenvolvimento? Nessa concepção, os autores, né, há-se o entendimento de que o desenvolvimento, ele se dá de fora para dentro. Se no inatismo, a concepção era de que é de dentro para fora, né, biológico, já está em mim, aqui já é o oposto. É de fora para dentro. Então, o mundo externo, o meio ambiente, ele vai me proporcionar o meu desenvolvimento. Né? E a concepção de aprendizagem, então, é a mudança de comportamento. Né? Ali, aqui, nessa, nessa concepção, o professor, qual o papel do professor, então? Não, eu quero que o meu aluno, né, aprenda isso e isso, e que se comporte assim e assim. Então, eu, como professor, vou, é, manipular, né, como se fosse um, uma, como que é o nome, professor? Marionete? Isso, uma marionete, né? Eu vou manipular, eu vou levar o aluno para lá e para cá, e ele vai aprender isso, vai ser assim, desse modo. Nessa concepção, o papel central aqui é no professor, é o professor que vai dominar. Essa aprendizagem vai ser a partir do professor. O professor é o detetor de conhecimento, o professor sabe de tudo, e é o professor que vai editar todas as coisas. Então, a prática pedagógica nessa concepção parte do professor, né? A gente não comentou, mas a prática pedagógica na, na inatista depende do aluno. O professor está ali apenas, é, esperando o retorno do aluno. Não tem aquele ditado, ah, o aluno, não se preocupe, não, que ele vai aprender. Na hora que dá o estalo, ele aprende, né? Então, o professor não, não, não intervém. Aqui, não, aqui é o professor que intervém, né, na, na, na ambientalista e o professor que é o detetor de todo o conhecimento. Também é uma concepção, então, determinista, né? Porque ela determina que é o ambiente, só o ambiente, né? Não tem, aqui, nessas duas concepções não tem o meio termo, né? Ou é o interno, né, o inatismo e no determinismo, ambientalismo é o ambiente, não é, professora? Externo. E, na nossa terceira, então, concepção, é o interacionismo. Como se dá essa relação da aprendizagem e o desenvolvimento? Então, o interacionismo, como o nome já fala, né, interação entre aquilo que nós temos de inato e o ambiente onde nós vivemos. Mas é muito mais que isso também. Porque no interacionismo, a gente colocou aqui que a aprendizagem e o desenvolvimento, ele acontece por meio de conexões e conexões que são complexas. E a gente colocou a palavra fala, mas é muito mais do que a fala. São formas de linguagem, linguagem e pensamento, conexão entre linguagem e pensamento e especialmente a relação. E aqui entra também aquela visão que a gente comentou no início da importância da afetividade para o conhecimento, para o desenvolvimento. A afetividade não é apenas para conhecer, né, ajuda a pessoa a conhecer melhor quando há a afetividade na relação com o professor, por exemplo. Mas a afetividade, ela contribui, já comprovado cientificamente, para o desenvolvimento saudável do ser humano em todos os aspectos. Então, o interacionismo, as teorias interacionistas, que não apenas, existe apenas uma, nenhuma dessas são uma, a gente está trabalhando de grupos, né, teóricos. As interacionistas, elas procuram relacionar o sujeito e a relação que ele possui com o ambiente e com a história de vida dele, com as relações pregressas, vamos dizer assim, com relação à escola. Vigotes fala que o ser humano, ele tem uma pré-história antes de entrar na escola. Então, ele não é uma página em branco como os ambientalistas pensaram. Nós temos já uma história, uma relação, por exemplo, temos relações de apego na nossa infância que vão influenciar na nossa autonomia para conhecer. Então, são questões mais complexas. A gente vai estudar um pouco sobre isso na nossa próxima aula, não é, professora? Correto. Então, aqui nós temos, nós já falamos um pouco, mas trouxemos também um texto do livro de Rousseau, no livro Emílio, e aí a gente consegue entender um pouquinho sobre a concepção inatista. Aqui, ele nos diz, a natureza, dizem-nos, é apenas o hábito. O que significa isso? Não há hábitos que só se adquirem pela força e não sufocam nunca a natureza? É o caso, por exemplo, do hábito das plantas, cuja direção vertical se perturba. O que ele quer dizer aqui se perturba? Alguém vai lá e muda, né, o percurso da planta. Em se lhe devolvendo a liberdade, a planta conserva a inclinação que a obrigaram a tomar, mas a seiva não muda. Com isto, sua direção primitiva e se a planta continuar a vegetar, seu prolongamento voltará a ser vertical. O mesmo acontece com os homens. É aquilo que a gente falou. Então, assim, para a concepção inatista, não adianta nós tentarmos mudar aquela pessoa, né, professora? Ou tentarmos mudar aquela criança. Ela é daquele jeito e não vai ter como mudar ela. Mesmo que você tente direcionar essa criança de um jeito, mas o instinto dela, a natureza dela vai trazê-la novamente para aquilo que ela é, que ela nasceu, né? E aí nós trouxemos aqui essa professora. Um provérbio, né? Um provérbio português que lembra uma música de um grupo brasileiro. Pau que nasce torto, morre torto. Então, é aquela, o supra-sumo da visão determinista. Então, a tarefa da educação é apenas conduzir aquilo que a pessoa já é, que ela tenha condição de se desenvolver dentro dos limites que ela já possui. Então, é determinista mesmo. Não há como alterar. E o ser humano, ele é naturalmente bom ou ruim. Ele já nasce. E o ambiente pouco vai interferir nisso. Então, esse provérbio português que muita gente já cantou aqui no Brasil, ele é uma, lembrem, né? Ele é inatista, é dentro da concepção inatista. E aí, refletindo sobre essa concepção, a gente trouxe aqui quais as implicações que é o objetivo da nossa disciplina, não é apenas falar da concepção, mas quais as implicações dela na prática pedagógica. Então, vamos acompanhar aí. Quais são as implicações dessas concepções inatistas numa pedagogia, numa prática pedagógica? A vertente liberal de todas as correntes pedagógicas, elas têm como base a concepção inatista. E, principalmente, essas concepções que são citadas aqui. A liberal, tradicional, lembre que a professora Rosângela acabou de comentar que o professor é a figura central dentro dessas pedagogias, liberal, renovadora, progressiva, liberal renovadora não diretiva, inclusive até o nome não diretiva, que deixa a pessoa livre, uma certa liberdade não dirigida, porque depende da pessoa e não do professor a aprendizagem. E tecnicista também há uma forte influência, apesar de que a pedagogia tecnicista foi muito mais influenciada pela próxima concepção que a gente vai falar que é o ambientalismo. E aí, falando um pouco mais da concepção ambientalista, professora Rosângela? Então, nessa concepção, o ambiente me molda. Então, é o ambiente. É a partir do ambiente que eu vou me tornar homem, que eu vou me tornar um ser, que eu vou aprender. O homem é concebido como um ser extremamente plástico, que desenvolve suas características em função das condições presentes no meio em que se encontra. aquilo que a gente já falou. É o meio que vai proporcionar todo o desenvolvimento, todas as possibilidades de desenvolvimento. Quando um comportamento for associado a um determinado estímulo, ou seja, quando aquele... Estamos falando aqui de escola, estamos falando de aprendizagem. Então, quando eu, professor, estimular o meu aluno, eu quero que ele aprenda... Por exemplo, se vocês... Eu acho que eu fui... Eu acho não. Eu fui, não sei se é professora, porque talvez a professora Rosa não tenha sido educada nessa época, alfabetizada nessa época. Vocês lembram daquela... Como se diz? Metodologia, do vá, vê, vi, vo, vu, Ivo, viu, a uva, da tabuada. Quando íamos aprender, tínhamos que decorar a tabuada. Aí, qual que era o estímulo? O estímulo é... Eu me recordo que quando eu estudei, eu estudava, tinha o dia da tabuada. Você lembra, professora? Não sei se na sua escola teve. Não, eu sou da uma pedagogia mais nova, mais recente. Entendi. Então, tinha o dia da tabuada. Gente, era um pavor, sabe? Então, a gente tinha que decorar. Tínhamos que decorar porque naquele dia você é tomada a tabuada. O nome que se dava era tomada a tabuada. Então, o professor fazia o quê? Ensinava, ensinava, ensinava para a gente decorar a tabuada. Esse era o estímulo. Ah, se você conseguir acertar a tabuada, você vai ganhar um bombom. O estímulo, né? Então, a gente decorava a tabuada para no final ganhar um bombom. Então, a sua pedagogia é mais recente ainda porque não era dar, era não receber. No caso, assim, se você errar, você apanha. A palmada, a famosa palmada. Então, se você errar, você apanha. Se você acertar, você não apanha. Pois é. Então, nessa concepção, o comportamento, o estímulo, ele é muito valorizado. Então, quando um comportamento for associado a um determinado estímulo, ele tende... a reaparecer quando estiverem presentes estímulos semelhantes. Isso é... Nessa concepção, é chamado de generalização. Ou seja, o mesmo estímulo para diferentes sujeitos vão ter a mesma resposta. Teremos as mesmas respostas porque é como se os sujeitos fossem todos iguais. Como se as pessoas fossem todas iguais. Aprendessem da mesma forma. Isso. A aprendizagem, então, nessa concepção, ela tem uma visão de ambientalista. É o externo que vai me produzir a aprendizagem. É eu, professor, que vou introduzir a aprendizagem no aluno. Pode, assim, ser entendida como o processo pelo qual o comportamento é modificado como resultado da experiência. Então, através das experiências que eu tenho com o ambiente, eu vou adquirir a aprendizagem. Nota-se que aqui, até agora, nós falamos ou é um ou é outro. Ou é o interno ou é o externo. E na nossa outra concepção, trazemos aqui uma reflexão para refletir. O que é aprendizagem na visão ambientalista? Como se dá essa aprendizagem? É através de associações entre um estímulo e uma resposta e entre uma resposta e um reforçador. Qual que era ali, nesse exemplo que eu trouxe? O estímulo era você conseguir acertar a tabuada. Qual que era o reforçador? Para que, na próxima vez, eu me dedique a decorar a tabuada para conseguir acertar. Era o bombom. O reforçador, então, era o bombom. Essa vertente influenciou a tendência pedagógica tecnicista, como a professora Rosa comentou. E aí, vamos à concepção interacionista. E a gente colocou aqui não sou, me torno. Eu estou no tempo presente, me tornando alguém em interação com o mundo. E aí, na concepção interacionista, há uma visão de construção de conhecimento por meio da interação. Eu sujeito com tudo aquilo que eu nasci, eu me faço em interação com o meio em que eu vivo. E nessa interação, há uma relação, uma conexão entre fatores internos e externos. A professora falou que até então era ou um interno, inatismo, ou outro, externo, ambientalismo. Mas aqui não. Há uma interação contínua e isso forma uma complexa combinação de influências. E é nessa concepção que a gente vai ter uma revolução nas teorias da aprendizagem e na concepção da própria aprendizagem e até nos conceitos de inteligência, por exemplo. Porque até então se pensava que inteligência era algo único, que poderia ser medido por um teste. E agora a gente já sabe que não. Também aqui na concepção interacionista é um organismo e meio, o organismo, o ser e o meio, há uma ação recíproca. Um influencia o outro, por isso a palavra interação. E para cada criança a construção desse conhecimento ela exige elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo. Ou seja, poderíamos dizer que há formas, tantas formas de aprender quantas pessoas existem. Porque cada pessoa ela tem uma forma que ela aprende ou formas que ela aprende de um modo diferente do outro. E o nosso papel é estudar essas formas de aprender e buscar equilíbrio na relação com as nossas crianças, sem fugindo da padronização de que todos aprendem da mesma forma, não é professora? Isso. Nessa concepção, qual que é o papel do professor nessa concepção? Como que o professor é visto nessa concepção? Ele é visto como um mediador. Aqui nessa concepção os dois são importantes. O aluno é importante e o professor é importante. Por quê? Porque o aluno ele vai receber. O aluno já vem, como a professora Jace Vigotes diz, que ele já vem pronto, já vem pronto, desculpa, ele vem com a carga de conhecimento, de aprendizagem e ali aqui nessa escola vamos então sistematizar essa aprendizagem através da mediação do professor com os conteúdos sistematizados, com os conteúdos científicos e aí essa criança vai adquirindo a aprendizagem. Então aqui não há um determinismo, há essa inter-relação entre o organismo, eu, eu e os meus conhecimentos e as minhas capacidades. então há o biológico, as capacidades biológicas, a maturação biológica e o externo também, que são a cultura, que são as relações sociais, o eu. Então nessa relação que se dá então a aprendizagem no interacionismo, é essa inter-relação. E a gente trouxe aqui dois interacionistas famosos que a gente vai estudar melhor durante a disciplina, que é Piaget e Vygotsky, muitas vezes colocados como contraditórios, mas como a gente falou, a concepção interacionista agrupa várias teorias, então há especificidades, mas todas partem desse princípio que a gente acabou de falar da interação entre o organismo, o sujeito e o ambiente. Então aqui Piaget a gente trouxe um vídeo que é um vídeo muito bacana de Ives de LaTayle, um pesquisador renomado e que ele faz uma análise da teoria e do pesquisador Piaget. Então eu acho que é importante, nós trouxemos aqui como sugestão de aprofundamento. E Vygotsky também aponta o papel da capacidade do homem de entender e utilizar a linguagem. Então a centralidade na teoria de Vygotsky é a linguagem, diferente do que a gente tinha colocado no início da fala, a linguagem muito mais ampla. E o processo de desenvolvimento é a apropriação ativa, ou seja, o sujeito ele não está ali apenas para receber do professor, então você já percebe que muda o papel do professor, já que aquele que aprende ele tem uma participação ativa na apropriação do conhecimento disponível na sociedade em que você nasceu. Então há sim, além de formas diferentes de aprender, há o seu próprio processo de envolvimento com aquilo que você aprende, que é diferente de uma pessoa para outra. E aqui a gente trouxe também uma sugestão de leitura para falar, no caso, da pedagogia da relação entre Vigotsky e Paulo Freire, já que nós estamos no curso de pedagogia, e temos aqui a leitura básica que a gente utilizou na aula de hoje, da Cláudia Davis, da Zilma de Oliveira, que é o livro Psicologia da Educação, um livro antigo, né, Rosângela? Acho que esse é da época dela, é da minha época. Vejam só, professora. Então, esse é da nossa época, professora. Mas, gente, olha, é muito, vocês que leram o texto, é um texto muito gostoso de ler, é um texto bem simples, nos proporciona um entendimento melhor, não é um texto muito rabuscado de teorias, de palavras complexas, né? Então, assim, é um texto muito bom, a gente aconselha que vocês façam essa leitura. E por quê? Porque daqui pra frente a gente vai partindo, então, dessas concepções de como o homem se desenvolve, e a partir desse desenvolvimento se concebe, então, a aprendizagem, como que nós aprendemos, que nós iremos navegar, né? Na nossa disciplina, né, professora? E só pra recapitular aqui, vamos ver se vocês estão ligados. Quais são as três concepções de desenvolvimento que a gente trabalhou hoje aqui? Tempo? Isso mesmo. Inatismo, né? Inatista. Qual é a outra? ambientalista ou empirista, né? Isso. Interacionista. E interacionista. E pra finalizar, a gente vai deixar aqui um quadrinho pra vocês, pra que vocês reflitam. Quem são todas essas pessoas nos carros? Duas crianças aí conversando, elas estão indo para o trabalho. Trabalho? É. Elas iam para a escola como nós, então, as crianças estavam esperando a condução pra ir pra escola, E viram adultos nos carros. Então, elas iam para a escola como nós. E agora, tem de ir trabalhar até o fim da vida delas. Nossa! E isso foi ideia de quem? Então, a nossa disciplina vai trabalhar sobre o fim da educação, mas não o fim que a educação vai ter um fim, mas o fim como finalidade. É essa relação entre a psicologia, a educação e o desenvolvimento humano, nisso se encontra a finalidade da educação. Para que nós educamos? E para que nós educamos na escola? Que tipo de educação nós desenvolvemos na escola? E essa educação, em que ponto ela está realmente antenada com essas teorias de aprendizagem que dão conta de que hoje a gente não considera que a pessoa ela já vem pronta, que apenas aquilo que eu ensino é o que vai mudar o comportamento, na verdade nem é essa mais a concepção que se tem de aprendizagem como mudança de comportamento, mas que tudo isso convive em teorias interacionistas, mas que nenhuma dessas concepções deixou de existir, né professora? correto. E também está certo que algumas são as metodologias antigas do nosso tempo, né professora? Essas metodologias elas hoje não se usam, nós não usamos porque a partir do conhecimento, dos estudos, do avanço da ciência nós vamos vendo que tudo se evolui, contudo não há você né nós nós vemos que há metodologias que há formas de de aprender e de trabalhar e práticas pedagógicas não é porque ah agora e também não é assim como no tempo né cronologicamente ah nesse tempo era assim depois foi assim e agora é assim e daqui a pouco vai ser de outro jeito não essas esses conhecimentos essas bases né tudo isso se interrelaciona por quê? porque a nossa prática pedagógica ela tem que ter né essa interrelação né professora não é só um ou outro né nós temos que nós vamos estudar nessa disciplina as adaptações né quais são as adaptações então que nós fazemos diante da realidade daquele aluno que aprende de tal maneira né como eu professor vou trabalhar a metodologia aquele conteúdo pra aquele aluno né então assim não é que nós descartamos tudo né professora que as vezes quando a gente é aluno e a gente se depara com esses conhecimentos a gente pensa assim ah não isso aqui é ultrapassado né a gente tá brincando aqui ah do tempo né passado essa leitura essa bibliografia pra você ver há quanto tempo acho que essa bibliografia é de 1999 se eu não me engano e 4 e 4 nós estamos em 2023 e o quanto que não é útil pra nós né entendermos e isso é a nossa prática né a prática do professor sempre renovando então nós desejamos que você tenha uma excelente disciplina essa primeira unidade era pra gente refletir sobre as concepções de desenvolvimento e a partir delas que nós vamos estudar as teorias da aprendizagem que são temas do tema da nossa próxima aula então bons estudos boas leituras e a gente se encontra na próxima aula né professora Rosângela isso aí bons estudos e até a próxima gente educação à distância mudando realidades seteais nos comentários